E aí Beleza sempre aquilo Fala galera beleza Matias Trazendo você mais um vídeo Hoje vou começar uma série de Fala ai Vinci Fala ai galera aqui Jogo 17 Trazendo mais um vídeo de Esquisitos Minecraft Lobo Verde Vai ficar estranho Eu não sei que tem esse lobo aqui na frente Algum bot que eu botei Então eu baixei um modpack de 15 mods Files Isso aqui é uma espada do Forge Medra FS Pra jogar melhor Dois truque itens Pegar madeira mais rápido Trocaptator Adverture backpacks A mochila Atul que eu não sei o que faz Dungeon que faz mais Dungeon bizarra Modas liberadas Crescendo construções Beleza vamos começar a série aqui galera Ah e até o Weetern apareceu agora Cara é o ponto da roca do Bicat Pra mim não sei se pra você vai estar Mas pra mim continua dando uma baita lag Não sei tanto é mais Não sei tanto é mais Só fogo Folho fecha Mas o que é isso? Tô ouvindo uma música ali Eu já tinha ligado porque eu sei que é Carvalho branco agora Vamos lá Vamos criar um novo mundo Vai ser Minecraft que estranha Essa série tinha um estranho episódio aqui já muito Isso aqui não é muito grande não Eu pensei em botar o trabalho do Aerobride Pra dar diferenciado Eu não vou fazer isso Ah é Só pra dar gamehuller Só pra dar gamehuller mesmo Eu vou até tiro A gente que eu vou usar Vai ser a data do aparecimento Só né Porque Eu botei na 1.9 Na 1.12 que eu testei Cara Ficou assim Eu pensei gravar o PC lag dele zero Travou a gente pra falar isso Porque eu tô com o Atomicat na aberta dentro do tempo E eu botei pra ficar invisível agora que eu encontro Mas Não é isso Cara Eu continuo achando que o processo pra mim não é usar o Atomicat Mas usar o Atch É Pera carregar aí Quando carregar o mundo galera eu volto Beleza Se passaram 5 minutos e tá construindo terreno tá doido. Cara, eu tô um tempinho aqui já, hein. Eu botei. Cara, eu tô um tempinho aqui já, bem, né, supremo. Aí, foi, foi. Foi, já respondeu. Cara, ideias toda hora. Eu botei agora porque acho que agora vai. Ficou em 5 minutinhos já, cara. Isso era 135, foi, foi, foi. E agora é 140. 5 minutos que gravaram agora. Beleza, vamo lá. É, pra ter desaparecido de nós na tela aí, mas o outro que travou de novo. Cara, é um saco pra entrar no mundo. Eu fiz isso com o mundo criativo, sem gravar. Tem esse problema mesmo. Porque é muito bode, levado pra converter. Aí o Fortnite me dá travadinha pra ele consertar o negócio lá, viu. Pena que eu ganhei que eu já deu um adpack de 112, só que tá dando muito combate de uma criatura no spawn. Que aí, gente? Um item que é isso, filho? Eita. Ué. Eu tô com o nome de vidro, já tá vendo? 127. Bora, eu vou te falar pra você que eu não sei por que gravar esse item aí. Eu tô assustado, agora eu tô escaldado. Matisse, tem um baú ali, Matisse. Pegava dele. Eu acho que eu te encapitei e a madeira vai cair inteira. Pera aí. Aqui, Matisse, eu tenho um baú ali. Aqui tá ali, ó. Atrás de você. Ih, eu tenho mesmo. Cara, eu não sei por que eu vou te gravar aquele item. Eu tô assustado, tá? Deixa eu ver aqui. Cara, o que eu posso fazer? Eu tô com o Spotify, entendeu? Eu siga apertando uma baita de uma légua. Eu tô com o Spotify, tá travando aí. Não sei o que eu vou ver. Fog da FF, eu tenho um detalhe. Só em luxo, ó. Tá aqui do céu, mas já ativado. Rápido, meu vídeo. Fecha, face. FF. Tras avas eu vou deixar. Fog da FF, porque esse caminhão é um gigante ali. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Eu vou melhorar a porra que ele deu mais pra fazer, né? Pra lutar com o FPS. Não, para que ele deu bastante. Aí, viu? Beleza, aqui tem o cozinha aqui. Agora, tem picareta de pedra amassada. Tá aí em Recife isso aqui, gente? Aqui. Porque eu não tô com medo, porque eu tô criativo. Não, pode ter em Recife. Com o baixado, que eu acho que as armas caem por inteiro. Leva o baú e leva as tochas. Vou passear. Vitor Insano com a Minecraft, cara. Tipo assim, eu nem fui o que você deu aí, viu? Tá amarrado. Cara, eu tô com rebini maps, então não tem motivo pra querer morar aqui. Só vou aqui. Sabe? Eu não tenho motivo nenhum pra querer morar aqui. Eu tô com rebini maps, viu? Cara, eu era pra tá gravando com... Cara, para de enganar. Dê essa lag e se atorando. Aqui tem uma tocha, uma liga. Ele era pra tá gravando com o ático. Tá bem, menos lag e tal. Só que... Ele tem que entrar assim chato. Porque eu acho que o baixado na caiteira. Peraí. Só deve ter que ter que ter que ter por gol. Que isso? Você tá vendo? Demora? Ai. O baixado? Não, foi assim. O baixado? Não dá pra ter que entrar. Já aqui é pra ter que ter que entrar no tricapteito, cara. Olha ele. Demora com o baixado, hein? Eita, caramba. Sabe? Se o tricapteiro tem isso aqui, rapaz, demora, demora. Tem bom. Pra derrubar a árvore, sacanagem. É. É. Demora um tempão pra entrar pra tudo. É. Tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Ali tem um barzinho. Vou morar, cara. Vou morar nessa encosta aqui, cara. Bum, bum, bum. Ai. Exatamente. Vou morar nessa encosta aqui, ó. Vamos fazer casinha. Tem uma saída, beleza? Vou botar uma tocha aqui dentro. Vamos botar bicho. Vamos fazer casinha? Porque esse bode, se eu não me engano, ele ia acrescentar bichos. Se eu não me engano, tem uma pedrinha aqui, né? Matias, vamos fazer casinha? Léo, se eu não me engano fazer, só pega a pedra aí que tá cheio de bicho ali fora. Sim, tem fantasma. Tem tipo um bicho que parece um rei. A espada, se eu não me engano, até a gente ver aqui. Ah, tá. Ah, tá. Os dois já são dois dias. Não, não. Eles não estão com o Twitter 11, eles vão gostar de uma avidita, eu diria. Ah, é? Não tô conseguindo. Aqui ó. Tem uma passão nova e... Não, mas não. Repetindo. Aí, WITTE-SKERETA. Ah, não. Música 3. Espera aí. Música 3. Como é que faz uma backpack aí? Ou é uma cara dropada? A gente tem que encontrar. Não. Elan. Cara, eu vou fazer uma advento de backpack agora. Agora eu pergunto pra você. Eita. Como faz uma advento de backpack? Ouro, tanque de mochila. Como é que faz um tanque de mochila? Espera aí. Não é difícil fazer mochila não. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Você pega e bota o baú, bota uma cama, bota o ouro. Bota dois tanques de mochila que se faz com o vidro de ferro. Bota a cor ao redor que tem uma advento de backpack. Aí depois. Que você finalmente tem um backpack de cenoura. Bota lá esse bagulho ao redor. Bota lá esse bagulho ao redor. Mas tem uma coisa do Enderman. Então. É cabisinho de perna do Enderman. É velho. Bem. Vai terminar porque eu vou fazer isso aqui. Aí tem... Flocar. Vocês falam aqui muito valeu. Vocês falam aqui. Qual o cara? Qual o cara? Isso aqui eu não tenho qual o cara. Qual o cara? Qual o cara? Qual o cara? Esse cara é muito conclusivo. Tem um anel, cara. Que é o bom das Iberaldas isso aqui. Cara. São. Abraços. Cara. Isso aqui é porque tem uma dimensão desertica aqui. Que você faz com os cara velho. Ó o farinha verde aí, Matisse. É. É. Você pega os cara velho. Aqui ó. Aqui ó. Cara. É raríssimo. É raríssimo. É raríssimo. É raríssimo. É raríssimo. Caraca. É raríssimo. Caraca. Tô com medo. É raríssimo. 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 Cara. Eu quero fechar isso aqui. Pra gente fazer uma plotinha. É porque eu sou cagão. Também. Mas. O quê? Pera aí. Vou fechar aqui o cabruchinho. Fecha aqui. Uma. Aqui. Duas. Três. 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 Beleza. Lá pra cima. Tem uma árvore aqui. Deixa eu ver se tá de dia. Que eu vou cortar depois. Beleza. Vou morar aqui, cara. Tipo. Vamos lá. Vamos ver os dois palpoints. Já é meio dia, já. Mas que os palpoints. Ele mostrara a hora. Que bizarro, cara. Que legal. Ele mostrara a hora. Eu vou remerber passar na hora. Mas que os palpoints. Eu vou botar mais pro cara. Eu vou botar. Os palpoints não. Só não vou botar mais pro cara. Três. Deixa eu dar game rule aqui. Ai ai ai. Talvez me conveni mesmo. Mas é. Três. Três. Um. Um. Três. I信i. eu acho que não tem muita coisa mas vai ser bacana tá leve pra mim vai deixar essa busa, eu percebi que isso não está atrapalhando vou deixar aqui, vou deixar tudo vou deixar um gel no... mas que eu percebi vai ficar bem estranho pra mim quando eu me caço vai botar aqui vou deixar assim, beleza cara, essa legzinha vai ficar dentro do cobalho separado pulando separado agora é porque eu quero dar por causa da legzinha tá incrível bom, eu queria tudo vir fazendo a eternoel agora eu queria a eternoel, a eternoel vai começar a gravar ali construir nosso abrigo olha só pra ficar uma pedra como que fica a ficar uma pedra? você faz uma outra que fica a pedra, que fica na porta cara, vou lá fora pegar madeiras deixa aqui na página 1 dos troços lembra? deixa o que eu escrevo aqui aqui ó vou lá fora pegar madeira essa madeira aqui, não tô achando que ela vai fazer esse jogo ah, vai morrer uma ali conta pelo pé mesmo, conta pelo pé mesmo vai demorar 10 anos, mas... olha lá foi o bairro mentira cara, eu esqueci que a madeira tá... tá dura muito fraca é que essa aqui vai construir nosso abrigo e parece que a gente não consegui falha basicamente agora é que ele falou que nós ôbrio antes falou aquilo que a gente dá uma tutura que em uma nichtória só abrigo, tá, que é melhor botando bom, né vou fazer uma... parcurri de cacetário... parcurri de cacetário, quem tá falando parcurri de cacetário, cara, é esse mesmo parcurri de cacetário. parcurri de cacetário. dá para fazer uma... eu vou deixar uma potinha toda ou quase toda a gente faz uma pontinha aqui deixa a 2 aqui pra poder fazer depois da tocha cara, tinha o body aqui em Harvest Crips achei que era muito bacana esse é pode 2 não só de 1 construí deixa eu botar expo o poit aqui expo o poit não é m waypoint espere aí descreve casa mesmo não, casa não, vou escrever abrigo abrigo atemporal básico filósofura 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 vede, só vede ah essa aqui boa boa Matisse, você conseguiu Matisse você é maior cara, pra subir essa casa aqui é foa e fazer o próprio pedrão maior moça mas bota pedrinha aí pra gente subir aqui não caraca bota uma pedrinha aqui e sobe viu vai me dar bota bota não 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 mas não é eu só não quis ir agora é só o que eu sei que você pode você percebeu isso? vai mentira, vai querer a tribo possível será que ele é tribo possível? eu tenho um lugar, não? não? não tem nada aqui, por exemplo esse tribo alterado ai 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 mano você não fez uma casa cara, eu vou gravar com art no próximo vídeo vou gravar em sequência eu vou usar o art tem aquele negócio na tela, mas ele é melhor ele ta debaixo no chão come maçãzinha maçãzinha peraí caralho, isso aqui vai pro gado tem alguma coisa aqui vou olhar pra ela deixa eu ver deixa eu ver aqui é em baixo? é aqui eu vou gravar dentro do bariveira na direção tem alguma coisinha pra lá eu vou explorar mas beleza deixa eu ver que eu tenho perdido de vídeo aqui eu vou gravar aqui eu vou gravar aqui cara, o vídeo ta curtinho 14 minutinhos 14 mesmo? mas eu vou 15 minutos 15 minutos é vou gravar aqui beleza galera eu vou ficar por aqui esse é a introdução dar a vocês se vocês quiserem se vocês quiserem apenas se vocês quiserem olha a cara do steve verde ali beleza galera muito obrigado a todos vocês que me aturaram até aqui beleza valeu vamos nessa fui agora ganha fui